Muito bem, seu programa Interviu acontece sempre de segunda a quinta-feira aqui pela sua TV Diário do Sertão. Agradecer, mandar um abraço muito carinhoso e fraternal a todos os amigos que acompanham a partir de agora, que param seus afazeres, que deixam de assistir as suas novelas, para acompanhar um pouco da trajetória, um pouco da vida dos cajazeirenses e amigos da região que já passaram aqui pelo nosso programa e completa aí brevemente três meses e já vem caindo aí na graça de muita gente. Então, um abraço para vocês, João Pessoa, Campina Grande, Souza, Patos, em Fortaleza, Recife, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, em várias cidades aí do Brasil e também aos cajazeirenses que estão espalhados aí pelo mundo e acompanham via Diário do Sertão o nosso programa Interviu, que tem o intuito de fazer com que você fique por dentro, conheça um pouco mais da vida dessas grandes personalidades, dessas figuras ilustres que compõem a sociedade de cajazeiras. E hoje vamos bater papo com o paroco da Igreja São João Bosco, aqui da cidade de cajazeiras, o padre Janilson Rolim, que já está aqui lado a lado comigo e vamos iniciar essa conversa muito interessante. Padre, muito boa noite, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interviu da TV Diário do Sertão. Muito boa noite a você, Caliel, Conrado, a todos que estão em casa. Parabenizá-lo desde já pelo programa, a toda a equipe de Diário do Sertão. Cajazeiras, de fato, tem crescido em todos os aspectos e não podia ficar de fora esse espaço da comunicação. Então, todos estão de parabéns. É um prazer estar aqui. Padre Janilson, vamos conhecer um pouco. É claro que o padre Janilson é muito conhecido na cidade, mas algumas pessoas talvez não conheçam um pouco da trajetória de vida, né? Até chegar hoje a assumir a paróquia de São João Boas em Cajazeiras. Padre Janilson, nasci em qual cidade? Eu nasci em Cajazeiras. Eu nasci aqui mesmo em Cajazeiras. Mas meus pais, eles moram ainda hoje em uma comunidade chamada Vaza da Ema, aqui no vizinho município de Santa Helena. Como Vaza da Ema tem mais acesso, em virtude da distância, para Cajazeiras, Vaza da Ema está a 13 quilômetros de Cajazeiras e está a 28 da sede que é Santa Helena. Então, tudo, a economia, a educação, os partos, todos vêm para Cajazeiras. Então, eu sou cajazeirense. Nasci aqui, mas desde o meu primeiro beabá foi dado nos primeiros passos na escola, já lá em Vaza da Ema. Família de quantos? Nós somos três filhos, né? Uma mais velha e uma mais nova. Eu sou do meio. Outro faleceu, o outro eram uns dois homens e duas mulheres, né? Mas hoje continuamos três, levando a história dos Rolim e dos Veríssimos para frente. Muito bem. Os pais, qual foi a formação dos seus pais? Eles são vivos os seus pais? Sim, sim, sim. Graças a Deus. Dona Gildete e seu Zé de Pedro, que aqui já quero mandar todo o nosso abraço, certamente estão aqui na sintonia conosco. Meu pai é agricultor, minha mãe também, do lar, não tiveram a oportunidade de estudar, mas fizeram questão de aquilo que não tiveram a oportunidade, oportunizar os filhos. De forma que todos tivemos a oportunidade de estudar e já alcançamos a graduação e após a graduação estamos felizes. Como foi que surgiu, quando foi que o padre Janilson despertou esse interesse para entrar na vida, para ser padre, para entrar em seminário? Foi uma questão sua? Foi iniciativa própria? Foi uma questão de orientação dos seus pais? Foi algum amigo dos seus pais? Como é que surgiu aí? Como é que se deu esse início aí da sua vida como padre? É, é de fato uma história bastante longa. Eu vou tentar resumir o máximo, não é? Na verdade, minha avó, falecida recentemente, ela é uma mulher de muita fé. Eu sou da família Rolim de Cajazeiras. Minha mãe é filha de Marieta Rolim e tem todo o seu histórico. Nas biografias dos Rolim de Cajazeiras consta a minha avó. Aí agora, porque ela tem um neto padre, a biografia estende-se um pouquinho mais, não é? Já foram atualizadas. E aí, na família Rolim não é novidade ter um sacerdote, né? A começar pelo próprio padre Rolim, fundador daqui. O Dom Moisés Cisenando Rolim daqui, que é o Dom Moisés Coelho, que é Rolim. O Dom Zacarias Rolim, o Dom Emanuel Rolim. Ou seja, hoje, padre Raimundo Honório Rolim, em Souza, padre Mangueira, padre João Cartacho Rolim. Então, parece-me que ser padre na minha família já não era algo novo, algo inesperado. Mas era uma consequência natural. Mas, Caliel, de verdade mesmo, eu devo minha vocação, penso e creio nisso, que minha vocação veio de um grande desejo da minha avó e de suas orações. Ela queria ter um neto padre e, de fato, incentivou-me, levou-me à catequese, levou-me, acompanhava muito mais que meus pais para a missa e cobrava sempre. Ela sempre dizia, ao final da missa, eu um pouco inquieto na igreja, mas ela dizia, você precisa ouvir o que o padre está dizendo, porque senão, ao final, você não vai ganhar o algodão doce ou o famoso pão doce com caldo de cana lá na minha terra, não é? Então, eu tinha que escutar o que o padre dizia. Na época, o próprio padre Raimundo, meu parente, depois o Monsenhor Citônio, depois o padre Romulo e assim por diante. Então, eu escutava, depois partilhava com ela, dizendo aquela lição de casa, e daí eu ganhava o troféu no final, né? O famoso caldo de cana com o pão doce, né? E daí, eu fui alimentando esse meu desejo pela igreja, entrei no grupo de jovem, e depois do grupo de jovem, eu já comecei a conhecer o processo vocacional, vim ao seminário, fiz... Quantos anos entrou no seminário? Eu entrei com 18 anos. 18 anos. 18 anos no seminário. E tive a oportunidade de participar de equipes diocesanas, fui representar a diocese no encontro em Cuiabá, um beiradeiro lá do sítio, vindo para cá, mas já representando a diocese. Então, para mim, foi uma oportunidade única e muito importante, que eu aproveitei muito bem. E daí, começaram os encontros vocacionais, e, enfim, entrei no seminário. Então, foi algo muito natural. Não teve algo extraordinário na minha história vocacional. Não teve nenhum efeito, como também nenhuma imposição. Não, não. Foi algo muito livre, de forma que... Sou muito feliz, sou realizado na vocação que abracei, e entendo que não nasci para ser padre, nasci para ser feliz. E sou feliz sendo padre. Muito bem. O senhor falou que, aos 18 anos, ingressou no seminário. Mas, até aos 18 anos, apesar das experiências, participar de grupos, da igreja e tal, o senhor também tinha uma vida como adolescente, tinha amigos. O senhor ia para festas, teve namoradas, teve uma vida que todo adolescente quer ter, as aventuras, as paixões. É, eu digo que eu aproveitei muito bem minha infância e minha juventude. Estudei aqui em Cajazeiras. Estudei no Monsenhor Milanês, aqui no João Milanês. Depois fui para o colégio Dom Moisés Coelho. Passei no colégio Polivalene também, sempre escola pública. E depois, na antiga escola técnica, que depois se tornou Cefete, hoje IFPB, também fui aluno de lá. E lá tive a oportunidade, na minha juventude, especialmente nos quatro anos do curso de eletromecânica, ingressar no grupo de teatro. E aí, fiz teatro, fui representar Cajazeiras no Festival Paraibã de Teatro, fui premiado como o melhor ator paraibã na época. Um ator global. Fui inscrito, fui inscrito na Federação Paraibã no teatro. Tem uma carteira até hoje desatualizada, é verdade, não é? É verdade. É verdade, desatualizado. Mas o teatro... O seu padre era tímido? O teatro foi uma forma de suprir, de tirar a timidez? Ou foi uma questão de vocação? Você gostava da maneira de se expressar? Eu acho que foi uma consequência. Foi uma consequência muito natural. Talvez o pronunciamento aqui, ali ou acolá. E também os professores fazendo o convite. O grupo de teatro das escolas, o professor de arte passa na sala e convida. E quem acha que está interessado, vai lá, faz a inscrição e acompanha o processo. E aí, fui, tive a oportunidade, com outros amigos aqui de Cajazeiras, de até substituir os professores, como monitores na época de teatro. E aí, estrelamos pela primeira vez a famosa Trinca, mas não quebra. Quem não conhece ou quem não já viu as mais diversas releituras que fizeram de Trinca, mas não quebra. Domingo, no Bar do Coro, de Germano Sertão, lá de Itaporanga. Enfim, aqui o teatro, aqui de Cajazeiras. O Cine Gadelha, lá em Sousa. Até mesmo o Paulo Pontes, lá em João Pessoa. E, com muito orgulho, o Santa Rosa, também lá em João Pessoa. Eu já tive a oportunidade de atuar pisando naqueles palcos, né? Ebra festa, participar, namoro muito. Sim, sim, verdade. Tem um episódio muito engraçado, meus paroquianos vão saber aqui agora, né? Muitos já sabem disso. Até entrar no seminário, eu tinha um namoro muito fixo, com uma jovem, muito bonita, chamada Marciana, lá de Vaza da Ema. Ela hoje mora em São Paulo, está casada, já é mãe de família. E ela sempre dizia, assim, que eu não iria para o seminário. Eu não iria para o seminário, porque ela não deixava. Até que, de fato, eu resolvi, marquei o dia de ir para o seminário, e ela foi me deixar no seminário. Sério? E eu digo a Pada Gripini, que era o reitor na época, meu último beijo foi no seminário. A porta do seminário. Porque foi a despedida, não é? E ela dizia assim, eu só estou satisfeita hoje, porque o meu concorrente é mais forte. Perdi para Jesus Cristo. Perdi para Jesus Cristo. Então, eu estou satisfeito com isso. Para dizer que nossa vida, eu tive uma adolescência muito bem vivida, juventude também. E, como disse, entrei para o seminário e estou muito feliz na vocação. Vocação acertada, vida feliz. Eu sempre digo isso. Isso é importante. Padre, o teatro, que é uma vida muito interessante, de interpretar um futuro, com aptidões profissionais. Mas, quando foi... Teve algum fator que disse, rapaz, eu vou ter que parar e vou entrar no seminário. Quando foi esse momento que o senhor disse, não, vou parar, eu vou, entre aspas, abdicar a vida mundana e agora seguir um caminho sacerdotal. Quando foi que, de fato, o senhor teve essa inspiração? Deus fez uma coisa comigo, ele possibilitou-me uma coisa, Conrado, que eu acho impressionante. E eu testemunho isso como a prova do grande amor de Deus, como a própria existência do Deus que eu acredito e que ensino os outros a acreditar. Eu sempre quis ir para o seminário, isso é que é verdade, né? Já estava no grupo de jovens e já visualizava essa possibilidade. Dom Matias, quando ia celebrar na comunidade, Dom Matias dizia assim, você vai ser padre, não é? Eu dizia assim, vou. Criança ainda. Mas eu, de verdade, de verdade, eu nutrii esse desejo. Prova disso, que mesmo estudando em uma escola técnica, mesmo fazendo vestibular para a Universidade Federal, conseguindo a aprovação, cursando letras, aqui na Universidade Antiga, o FPB, antes da mudança para o FCG. Mas eu participava dos encontros vocacionais, eu ministrava a palavra de Deus nas celebrações, lá em Vazer da Ema, nas comunidades rurais, vizinhas, eu era sempre convidado para levar uma pregação e assim por diante. Mas, quando, diz respeito à data precisa de entrar no seminário, eu ficava protelando. Eu fiz encontros vocacionais, eu comecei a fazer encontro vocacional desde os 14 anos. Então, até os 18, foram 4 anos. Por que não entrou com os 15 anos? Por que não entrou com os 16? Por que não entrou com os 17 anos? Eu pensava assim, primeiro, eu tenho que trabalhar para meu pai não pensar que eu fui para o seminário porque eu era um inútil. Eu tenho que estudar, tenho que terminar o ensino médio para ir para o seminário, para, enfim, fazer um vestibular e conseguir a aprovação. E tenho também que, de verdade, ser maior de idade para assumir as minhas condições e decisões. E eu esperei que tudo isso acontecesse. Mas eu ainda não tinha certeza se eu deveria entrar no seminário naquele ano. E eu fui para o encontro em Cuiabá, que eu já fiz referência aqui. E lá, a certa altura do campeonato, daquele encontro, foram divididos por funções da igreja. Seminaristas, padres, leigos, bispos. e eu estava muito próximo de alguns seminaristas e queria saber como era no seminário e assim por diante. Confesso que fiquei muito tentado a entrar no grupo do seminarista e elencar uma grande mentira. Mas, na verdade, eu quis provar a Deus. E isso aqui eu não aconselho que ninguém faça, porque nós não precisamos provar do amor de Deus no sentido de estar cobrando deles sinais. Eu fui à catedral de Cuiabá, não estava tão distante do colégio Marista onde estava vendo o evento. e eu fiz uma grande exigência a Deus. Ele disse, olha, eu só vou entrar no seminário, enquanto era em dezembro, o seminário começava em janeiro, dia 27 de janeiro de 1999. E eu disse, eu só vou entrar no seminário em 27 de janeiro se o Senhor me der um sinal. E o sinal foi muito exigente. Eu quero ser chamado para proclamar a primeira leitura e a primeira leitura, a leitura que eu for proclamar tem que ser uma leitura vocacional. Não é qualquer leitura da Bíblia, não. Mas, Conrado, impressionante, eu fico arrepiado sempre quando eu retomo essa história. Ao chegar na catedral de Cuiabá, catedral do Menino Deus, a 16 de dezembro de 1998, eu estou sentado, não havia muita gente na igreja, mas eu estava nos primeiros bancos. No banco que eu estava, tinham outras pessoas. e estava já, eu acho que na ordem, talvez no vigésimo ou até outro trigésimo banco do início da igreja até aqui. Até que me aparece uma senhora com uma veste na mão, vindo de lá para cá e dizendo assim, eu estou procurando um jovem porque está havendo um encontro de jovens aqui no ginásio Marista. E talvez, naquela ocasião, Deus tenha me colocado ali para isso. E ela disse, você pode fazer a leitura, mas eu já respondi chorando, porque eu disse, o sinal começou. Na verdade, eu não posso mais fugir, eu não posso mais fugir do amor de Deus. E ela me deu aquela veste e eu fui. Mas o sinal não estava completo. Precisava ser uma leitura vocacional. Mas eu mesmo em lá, eu já sabia que isso ia acontecer. E aí, a leitura que eu fiz foi de 1 Samuel, capítulo 6, exatamente quando Deus chama Samuel por três vezes. Samuel! Samuel não entende que Deus está chamando. Samuel! Samuel não entende. pela terceira vez, ele disse, fala que teu servo escuta. Então, eu saí daquela catedral, emocionado, voltei, comuniquei ao padre de Assis, que hoje é vigário aqui em Nossa Senhora de Fatma, que ele também estava no encontro, que era o coordenador da juventude na época, disse, padre, vou entrar no seminário. Mas você não fez o último encontro vocacional. É, mas Deus que está fazendo essa obra. Então, eu vou para o seminário. Voltei, antes de ir para casa, descer com a bolsa, já fui para o seminário, falar com o padre Agrippino, que era o reitor da época, e aí o resto da história você já sabe. Muito bem. Que legal. Estamos conversando com o padre Janilson Rolines. Primeiro bloco, você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais a trajetória de vida dessa figura ilustre. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltamos conversando sobre outros assuntos e também sobre assuntos polêmicos relacionados à Igreja Católica. E ainda hoje também vamos conversar sobre a quarta marcha contra as drogas, que acontece domingo agora aqui na cidade de Cajazeiras. Daqui a pouco a gente volta. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atual Net. Provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, e o melhor, 50% de desconto nos três primeiros meses. Venha para a atual Net. Ligue 0800-724-4338 ou 3531-4338. TV Diário do Sertão. A sua TV online. e o número. Amém. 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 Os Jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. Muito bem, de volta com o seu programa Intervio pela sua TV Diário do Sertão, hoje conversando com o padre Janilson Rolim, que inclusive no próximo domingo agora, vai estar presidindo, vai estar comandando a quarta marcha contra as drogas aqui na cidade de Cajazeiras. Daqui a pouco a gente vai abordar sobre a programação e a importância e os atributos positivos dessas marchas que vêm sendo realizadas anualmente aqui na cidade de Cajazeiras, através da paróquia de São João Bosco. Padre Janilson, concluiu quando o seminário? Eu concluí o seminário no ano de 2006. Após o seminário, a gente imediatamente vai para o estágio, chamado estágio pastoral. E em 2007, 12 de dezembro de 2007, eu fui ordenado padre, aqui na Catedral de Cajazeiras. Aí depois disso, assumiu diretamente a paróquia de São João Bosco? Não, eu estava nesse estágio pastoral e no diaconato. O diaconato é uma ordem que antecede a ordem do presbiterato, do que nós chamamos, foi ordenado padre. Eu estava trabalhando na paróquia Nossa Senhora dos Remédios, em Sousa. Por sinal, eu por lá estava quando a primeira torre veio ao chão, estava trabalhando naquela paróquia. E depois fui ordenado padre e logo após, fiquei lá por Sousa ainda três meses, depois de ordenado. E já 1º de março de 2008, eu fui ordenado 12 de dezembro de 2007. E 1º de março de 2008, eu já assumi a paróquia de São João Bosco. Um caso está com cinco anos. Cinco anos, cinco anos. Mas você operou uma revolução na paróquia, né? Trouxe-se benefícios importantíssimos lá para a paróquia de São João Bosco. Eu até gostaria que o senhor pudesse citar, nesses cinco anos de administração na sua, como paróquia, quais foram os benefícios, quais foram as melhorias que o senhor trouxe para a igreja e para a paróquia. Eu acho que, na verdade, qualquer padre colhe os frutos. Antes de semear qualquer coisa, ele é, na verdade, aquele que está colhendo. Quando o Evangelho diz assim, pedi operários para mestres, porque a colheita é grande, é isso que eu experimentei na paróquia de São João Bosco. A paróquia de São João Bosco tem uma história pastoral e social muito intensa. Recordamos, por exemplo, o padre Juliano Pelegrin, falecido recentemente, com todo o trabalho que ele aqui realizou em virtude da necessidade de ter posto de saúde naquela região da cidade. Fundando, por exemplo, o Abrigo Lucas Orne. Então, padres como Juliano Pelegrin, que por ali passaram, e com toda a sua equipe. Por exemplo, padres como Francivaldo, do Nascimento Albuquerque, que fez um trabalho excelente à frente, no sentido de abertura pastoral da paróquia de São João Bosco. Essas atividades que hoje nós fazemos, marchas jovens, caminhada ciclística, atividades estas ou aquelas, na verdade, Francivaldo já fazia isso quando o padre da paróquia de São João Bosco. Não com esses moldes que realizamos. É claro que o tempo vai passando, os instrumentais de trabalho são outros, o pessoal é outro, mas a ideia é a mesma. E agora, mais recentemente, meu antecessor, o padre Humberto Mangueira, que realizou também uma abertura pastoral e espiritual, ensinando ao povo conhecer mais a Sagrada Escritura, ou seja, Bíblia na mão do povo. Então, na verdade, eu estou colhendo os frutos. A paróquia de São João Bosco tem uma equipe pastoral formidável, a quem aproveito para parabenizar aqui em público. Eu sou muito grato de ter uma assessoria pastoral tão eficaz. Tudo o que nos propomos, apenas regemos. Mas o papel do maestro, na verdade, é apenas conduzir a turma toda que faz o som acontecer, na verdade. E aí, eu reconheço isso, e eles sabem, eu não me canso de agradecer, de incentivar a toda a nossa equipe. E aí, eu percebi que a paróquia tinha algumas lacunas. Havia algumas falhas, mas nós também tínhamos algumas coisas que deveríamos incentivar. Quais tipos de falhas? Por exemplo, o trabalho com a juventude. Na minha posse, por exemplo, ficou marcado isso. Chamaram assim, o representante da juventude, o EJC. E ninguém entrou com aquela rosa. O movimento entrou, o grupo tal entrou, entrou um casal, entrou outro. Então, havia uma lacuna. Apesar de a gente ver muitos jovens lá. Mas naquela situação, percebi que estavam bastante desorganizados. Rapidamente, convoquei o EJC. Nós não tínhamos, J5. E percebi que tinha um grupo chamado Anjos de Deus, que era um grupo de adolescentes. O Gente Nova, que já tinham se desfeito, que não era mais grupo, mas que era companhia de arte agora. E os outros grupos mais ligados aos movimentos. Por exemplo, o grupo Missão Éfeso, até que o nosso amigo Peterson fazia parte. Que recrutava não só jovens, mas recrutava também famílias. Mas especificamente, uma organização juvenil, grupos de jovens, EJC, Pastoral da Juventude, Jufre e assim por diante, nós não tínhamos. E aí, eu não consigo trabalhar sem perspectiva. E eu creio que a juventude é a perspectiva da igreja. Como eu digo, minhas ovelhas já deixaram a sua marca, continuam ajudando. Mas nós precisamos trabalhar com perspectiva de futuro. E daí nós começamos. Por exemplo, reestruturar a Pastoral do Idoso, que na verdade estava muito misturada com o Conselho do Idoso. Até porque era o mesmo responsável. Ninguém sabia até que ponto era a Pastoral da Pessoa Idosa e o Conselho Municipal do Idoso. Ninguém sabia. A gente deixou esses papéis muito claros. A Pastoral da Saúde, que por acaso não existia. Não existia. Tinha fama, estava o nome, mas que não constava. E assim por diante. Mas também, além dessa reestruturação dos grupos, criamos na paróquia a própria Pastoral da Juventude. Demos uma força em outros grupos e movimentos que a paróquia não tinha. Foi difícil juntar a juventude? Na caminhada do jovem, às vezes eu tenho a impressão de que a juventude hoje está muito distante da igreja, está pouco interessada, mas o senhor conseguiu reaproximar essa comunidade, o jovem da igreja, o jovem de aproximar de Deus? É. Nós fazemos uma parte, um papel muito importante, não é? No sentido de convocar e de dar oportunidade. Temos como resposta muitos jovens conosco. Elementar que precisamos de muito mais. Na nossa região, na Zona Sul, ali no bairro São Francisco, nós temos um número de jovens ausentes da igreja que é impressionante. Nós não estamos satisfeitos com os poucos grupos de jovens que nós temos, né? Mas são sinais. Mas, como eu estava dizendo, Conrado, além desse trabalho com os recursos humanos da paróquia, nós percebemos a necessidade de dar mais também dignidade ao templo. Todo templo é digno. Todo estúdio é digno. Mas, claro que precisa, quanto mais você organiza, dá mais dignidade, você percebe que fica melhor fazer um programa num estúdio mais digno. Fica melhor cultuar a Deus num templo mais digno. E a primeira coisa que a gente fez foi dar uma organizada na Capela do Santíssimo e na Pia Batismal. Os batismos eram realizados em bacias mesmo, né? Ou seja, o batismo tão importante, a entrada na igreja, não tinha um lugar dedicado na igreja para isso. E aí, rapidamente, convocamos e constituímos os conselhos. Por exemplo, conselho paroquial pastoral, conselho paroquial econômico, que nós não tínhamos. E aí, começamos a pensar. Isso implica trabalho, isso implica a arrecadação de recursos. E aí, começamos a dar uma organizada na igreja. A igreja é de 1966, então ela não estava tombada pelo patrimônio. Fui à prefeitura saber se tinha algum tombamento na igreja, não tinha, então dava para dar uma organizada. E aí, foi tudo muito sequencial. Organizamos o presbitério, o altar, com a consagração do altar. Fizemos a Capela do Santíssimo e a Pia Batismal. Depois, trocamos todos os bancos, porque o banco não estava muito agradável, não é? Daquelas linhas paralelas, não é? A gente sentava e não ficava tão confortáveis ali. Adquirimos uma nova bancada completa na igreja. Depois, ampliamos um pouco, ampliamos um pouco e, por fim, climatizamos a igreja. Então, de forma que hoje a igreja está climatizada, está com bons bancos. A estrutura é a mesma que nós recebemos, no sentido de infraestrutura. Porém, esses adereços, talvez o que é mais fácil de fazer e que alguém não tinha pensado, nós fizemos. O mais difícil, como disse, estou colhendo os frutos, o mais difícil foi feito pelos antecessores. Que era reunir as pessoas lá, que era ampliar a igreja, que era fazer o piso e assim por diante. Esses detalhes todos nós fizemos com a ajuda da equipe lá da paróquia. Padre Janilson, a igreja, a igreja de São João Bosco, ela está localizada num eixo muito importante. Capoeira, Esperança, Zona Sul. E essas localidades, elas sofrem muito com o problema da violência, com o problema da droga. Como é que, no meio desse campo de conflitos sociais e de problemas sociais, como é que o padre tenta administrar suas ovelhas? Recebe muitas reclamações? Foi daí, dessa preocupação com a droga, que surgiu esse interesse do padre Janilson, iniciar esse importante movimento que é a marcha contra as drogas aqui em Cajazeiras? É, o padre Conrado, ele tem um mixo de todos os profissionais. Ele é psicólogo, ele é médico. Quantas pessoas não já chegaram? Padre, eu estou aqui com esse exame, o senhor pode abrir para mim? Ou seja, a pessoa não teve, foi submetida a um exame de uma doença crônica ou incurável. E, enfim, nem quer receber aquela notícia do médico, nem quer receber sozinho e vem para o padre. E pega assim a queima-roupa. E vem acompanhado, por exemplo, com a esposa e com os filhos. Por exemplo, alguém que está com um problema financeiro. Alguém que está com uma doença já em fase terminal e que vem pedir ajuda ao padre para ir lá conversar com ela, ou até mesmo dizer isso. O psicólogo, alguém que está com um problema em casa, de alucinações. O padre, na verdade, ele é conselheiro. Quando alguém vem dizer assim, padre, eu devo começar a vender carros. Eu estou com 150 mil reais para investir em Cajazeiras. O que é que eu devo fazer? Eu acho isso muito bonito. Isso eu quero louvar aqui, publicamente testemunhar, nos próprios projetos do nosso amigo Peterson Santos. Uma vez recebi Peterson e Joselito, não foi? Que estavam com um projeto tão grandioso e de tantos frutos, por exemplo, como esse. E foram lá para conversar e os atendir. Nós temos esse projeto aqui. E nós queremos começar com a bênção de Deus. E para nós, é muito importante ouvir o seu parecer. Então, o padre, ele escuta muito. Alguém que quer começar um negócio, alguém que está falindo, alguém, enfim, que está com problema financeiro, alguém que ganhou uma bolada e não sabe como administrar, alguém que está doente, alguém que está com problema em casa, alguém que está vendo alucinações e quer saber o que está acontecendo. É muito problema, é muita coisa e demanda, obviamente, muito tempo. Como é que o padre faz? Tem tempo para o padre viver, para fazer as suas coisas, organizar a sua vida, ter o seu hobby, sua maneira de descansar. Ainda sobra tempo? Esse é o meu grande pecado. Eu acho que eu tenho um pecado muito, pecado muito em pensar em mim. Não tiro férias há bastante tempo. Até porque você sabe que na nossa cultura, se alguém morrer hoje e for procurar o padre, cadê o padre? Está de férias. Vai ser complicado. Vai ser complicado. E além dessa atividade toda, eu sou um profissional, trabalho, eu tenho licenciatura, tenho pós-graduação. Hoje estou coordenador do curso de filosofia e vice-diretor da Fafique. E a gente tem todo esse trabalho profissional para ganhar o salário, não é? Para poder ajudar a minha família, para poder me manter. Comparo o perfume que eu gosto, a roupa que eu gosto, não é? Então eu trabalho e com o meu suor, e por acaso ia a um restaurante que a gente gosta, com os amigos, com o pessoal da paróquia. Então isso para mim, eu sou muito cachê nesse aspecto. Então eu trabalho e com o meu suor eu me mantenho. Não quero viver às custas. Já vivi muito às custas do meu pai e dos outros, nesse sentido. Quando no seminário não tinha trabalho, as pessoas me ajudavam. Muitas pessoas de boa vontade. Hoje trabalho nesse sentido. Então a gente vai ouvindo as pessoas, a gente vai ouvindo as necessidades. E quando eu cheguei exatamente na paróquia São João Bosco, eu vi que a grande concentração dos problemas eram exatamente a questão da infidelidade, o problema matrimonial, o problema de casamentos que estavam se acabando, um índice altíssimo no território de nossa paróquia, mas aí diz respeito a uma decisão do próprio casal, a gente não pode interferir, a gente orienta, a gente ensina, a gente conclama, a gente indica os caminhos, mas não decide por ninguém. E nesse ponto a gente é um pouquinho impotente. A gente espera que eles tomem a melhor decisão. Você deve ter escutado muito. Estou com problema, vou separar tal, tal. O senhor conseguiu encontrar um ponto em comum entre todos esses casais com problemas de separação? Conseguiu diagnosticar qual seria o motivo dos casais hoje estarem em conflito, querem se separar, partir para uma outra vida? Conseguiu encontrar essa linha, esse ponto de ligação entre ambos, se existe? É, são inúmeros os casos, são inúmeros os casos. Mas a gente chama muita atenção exatamente em virtude da compatibilidade de personalidades, não é? Às vezes o namoro não é suficiente para se conhecer. O namoro não é suficiente. Há casamentos muito apressados, viu? Namoro de três meses. Eu já assisti casamentos na São João Bosco, né? O nome técnico é assistir, então eu já fiz o casamento, né? Já assisti casamento de pessoas, por exemplo, de Cajazeiras, que conheceram uma pessoa que conheceu outra em Lisboa, e essa pessoa chegou aqui na sexta-feira e o casamento foi no sábado. Se conheceram na sexta-feira pessoalmente. Já namoravam virtualmente há três anos, mas nunca tinham contado. Isso não é coisa de filme, não, e nem de São Paulo, nem de Londres. É coisa de Cajazeiras. E assim a gente já teve acompanhamento. Então, eu não teria como diagnosticar, são muitos os motivos, um só motivo. Mas eu penso que a incompatibilidade de personalidade, por causa de imaturidade no fato de conhecer mais o outro, eu acho que isso tem prejudicado muito os casamentos. Mas esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto gravíssimo que ali encontramos foi exatamente a questão das drogas. A paróquia está encravada em uma situação muito vulnerável ali, pela falta de oportunidades, pela falta de emprego, pelo alto índice de prostituição, pelo grande número de bares. Se você procurar bares e for comparar com praças e espaços logísticos para a educação e para o lazer, você vai ter muito mais a incidência de bares naquela região. E como o processo matrimonial dependia muito do casal, a gente não tem como levantar aqui uma bandeira como a marcha pró-casal. Mas, como o trabalho das drogas a gente poderia ajudar, a gente começou esse trabalho. A igreja faz um trabalho de correção, já com muito afinco nas fazendas da esperança, nacional e internacionalmente conhecidas, mas nós quisemos fazer um trabalho de prevenção. Daí veio a ideia da marcha jovem, e como a semente caiu em solo fértil, produziu muito efeito. E como produz efeito, a gente repete e já vai para a quarta edição. Quando o senhor disse, não, vou fazer agora uma marcha aí contra as drogas em Cajazeiras, o senhor sofreu represálias, recebeu ameaças de traficantes, de pessoas, acho que mais de traficantes, né, de iniciar esse movimento que, na minha opinião, é um movimento para tentar conscientizar, principalmente a juventude, para que não entre nesse caminho e quem está, vai ver se sai, né. Recebeu ameaças? É, recebi intimidações, na verdade, né, ou até mesmo desmotivações. Pessoas da classe política que dizem, padre, não entre por esse caminho não, padre, não adianta isso não, não vai resolver. Já é guerra perdida. Onde a gente sabe, muitas vezes, que essa desmotivação era fruto de um usuário que ali estava falando. Ou seja, então, a gente não recebeu intimidação, ameaça. É claro, uma vez ou outra, mensagens um pouquinho nervosas no celular, a gente recebeu, mas o que mais recebeu foi desmotivação da parte de quem deveria motivar. Por exemplo, empresários e a classe política, a gente tem muito acesso a estas pessoas. E essas pessoas, ao invés de dizer, padre, estamos contigo, conte com a gente. Não vá por esse caminho, padre. É, eu acho que não precisa. Não serve para nada essas caminhadas. Não vai resolver o problema. O problema é muito mais estrutural. Já é uma guerra perdida. Então, a gente, ao invés de contar com o apoio de quem, de direito, deveria ajudar, muitas vezes a gente recebeu desmotivação. A marcha. Ao longo desses quatro anos de marcha contra as drogas aqui na cidade de Cajazeiras, o senhor conseguiu, através dela, alguns jovens se conscientizar disso, procurar o senhor, procurar a igreja e conseguirem sair da droga? Já teve caso? Conseguiu diagnosticar casos? Há casos comprovados? Eu diria 60% dos jovens que nós enviamos, por exemplo, para a Fazenda Pião em Sousa, eles voltam ao convívio social. Voltam, estão na igreja, a gente faz o casamento, batiza os filhos, cantam na igreja. Um dos cantores da nossa marcha é o ex-dependente, ex-usuário, está entendendo? E vão estar conosco, cantando e louvando a Deus. Outros deles, outros deles voltam e como a sociedade não aceita muito para o trabalho, aí o padre vai dar um empurrãozinho, entrega o currículo ao padre, o padre vai ali no mercado, vai no restaurante, diz, olha, esse aqui está querendo mais uma chance, você pode. Então, pela palavra do padre, muita gente oferece uma oportunidade. Então, 60%. 60%. É o que eu disse a você, se a gente não percebesse os frutos da marcha, eu não insistiria. Nós estamos na quarta edição porque a gente quer colher muito mais frutos. A quarta edição acontece no domingo, como está distribuída a programação dessa quarta marcha que acontece no domingo agora? Esse ano, nós resolvemos estender ainda mais a nossa marcha jovem, a programação. Não está reduzido apenas ao domingo. Então, nesse domingo, dia 14 de abril, nós teremos a quarta marcha jovem contra as drogas em concentração às 16 horas na paróquia de São João Bosco. Teremos a missa, depois o arrastão com dois trios elétricos, com dois grupos musicais que vão estar aqui tocando para todos nós, tocando conosco, podemos dizer isso. Mas, nós resolvemos estender essa programação. E a partir de amanhã, quarta-feira, nós teremos uma programação já dentro da marcha jovem. Uma programação não promovida pela paróquia, mas dentro da programação em virtude das parcerias. Amanhã, na paróquia, Raoni Mendes vai estar, será seu entrevistado aqui também? Eu já vi na programação, eu acompanho, acompanho sempre o Diário do Sertão, então já estou por dentro disso. Então, Raoni, Raoni, vai estar amanhã dando uma palavra sobre a Jornada Mundial da Juventude. A Jornada Mundial da Juventude é um evento que vai acontecer aqui no Brasil, em julho, com a presença do Papa Francisco. É o maior evento católico do mundo. Por ventura, a Copa do Mundo se espera 700 mil estrangeiros, visitantes. Por exemplo, as Olimpíadas se esperam 500 mil. nós já temos inscritos inscritos 3 milhões de estrangeiros. Sem contar nos brasileiros, o Brasil com dimensão continental que vai para lá. Então, veja bem, vai ser uma prova de fogo para o Rio de Janeiro. De Cajazeiras nós mandamos 5 para a Espanha, esse ano vão 150 para o Rio de Janeiro. Então, se cada cidade dobrar como Cajazeiras dobrou, então o Rio de Janeiro vai ser um caos, não é verdade? Então, Raoni vem contar para a gente da jornada, vem falar um pouco sobre tudo isso. Na quinta-feira nós teremos uma palestra, uma mesa redonda, um fórum de debate na Fafique sobre o uso de drogas, especialmente na academia. A gente, com muito pesar no coração, a gente diz que o ambiente de Cajazeiras acadêmico, hoje, as confraternizações dos diretórios acadêmicos, do DCE e assim por diante, está muito regrado à droga. É verdade. Então, você vai para a confraternização de enfermagem, droga, confraternização em choperia X de direito, lá está a droga. Até mesmo nos intervalos das nossas instituições, há pessoas que saem um pouco para o estacionamento, para o consumo de drogas. Isso é muito grave, isso é muito grave. E a gente quer fazer um trabalho de conscientização. A polícia é comunicada, vai, coíbe uma vez, coíbe duas vezes, mas onde está a consciência dos nossos universitários. Então, esse ano, nós queremos ir exatamente com o auxílio das faculdades, da cidade, da universidade, a gente quer refletir e pelo menos chamar atenção para que isso pelo menos diminua, pelo menos dentro do campus ou nas festas em nome das instituições. E a direção de cada instituição vai receber comunicados da nossa marcha. no sábado haverá uma coleta de alimentos para as fazendas que são mantidas pela igreja católica. E no domingo, como disse, é o grande evento. O trio Treme Tudo vai estar aí, o trio Zoeira, uma banda de axé que vem lá de Pernambuco, de Surubim, que é especialista em axé católico, vai estar aqui. E a gente quer, com esse embalo do axé, do reggae, com o trio elétrico, com o louvor, cantando, mostrar para todo mundo que é possível, sim, louvar a Deus, dançar, se divertir, reunir com os amigos sem a droga. A gente quer provar que o carnaval comum que se faz é possível que ele aconteça, é possível que ele aconteça sem drogas. Por isso que a gente vai encerrar aqui, próximo aqui dos estúdios, na Praça dos Blocos, onde justamente muita gente ali se droga. Então a gente quer lá estar com o mesmo trio elétrico ou até melhor, já que o Treme Tudo nem veio para ir esse ano, que está com uma banda de axé tão boa quanto as que vieram para cá, não banda de forró, mas banda de axé mesmo, carnaval e axé, não é? Aqui e naquele mesmo local, cantando, pulando, louvando a Deus, suando a camisa, mas sem as drogas. muito bem, excelente, muito boa programação. Olha, tem Salles Fernandes de Annalinha, produção? Deixa eu mandar aqui um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente pela internet, via o meu Facebook, mandando um abraço para o Padre Janilson, que é o Rodrigo Lacerda, tem a Edna Elza, lá do CSU, a Adriana Conrado, minha irmã, tem também o nosso amigo Cleiton Albuquerque, tem também o nosso amigo Bruno Lima, deixa eu ver aqui mais pessoas que estão acompanhando a gente via Facebook. tem a Marla Moreira, a Cícera Jânia, que está em São Paulo, a Dirley Alves e também a Evely Paloma, que está mandando um abraço, e também a Quinha Couras, que está mandando um abraço aí para o Padre Janilson Rolim. Vamos agora, João Pessoa, nosso amigo Salles Fernandes com informações da capital, da Assembleia e do mundo político. Boa noite, Salles. Boa noite, Salles. Obrigado, galera. Cumprimento a você, cumprimento ao nosso presidente do São Santos e mais especialmente ao nosso amigo que estamos aqui acompanhando a frente para estarmos na entrevista. Eu creio que a Vandeira que se levanta a ideia de que ela vem bem a calhar porque de uma pessoa que está de luta. Desde ontem, aqui na capital não se fala muito o assunto, a não ser o desfecho do caso da criança, da adolescente Fernanda Ellen, de apenas 11 anos de idade, que foi fita exatamente da famigerada droga. Desvindo da Fernanda Ellen, o cidadão de 25 anos de idade, desvia, cometeu essa troncidade. Ou seja, sequestrou a criança e fundou matando a sua atividade e depois ocultando o corpo da adolescente, tudo isso provocado pela famigerada droga. Por apenas quatro pedras de craque ele pôs de fim à vida de um adolescente. E essa bandeira que o Pátio Xanês levanta aí na paróquia de São João Poço de Caiazeiras é uma bandeira que deve ser exatamente apoiada por todos nós. Nós, enquanto membros da Associação dos Caiazeirentes e Caiazeirados de Brasil, a C2B apoia essa marcha contra as drogas, apoia esse movimento encabeçado pelo Pátio Xanil, e também começa a ganhar exatamente retenção e corpo e apoiamento aqui na civilização da Coraíba. O deputado José Aldemi reforça o apelo às autoridades no sentido da implantação de uma delegacia da Polícia Federal e do combate ao tráfico aos traficantes. O deputado Vituliano também já se promociona na C2B e agora quem apoia também essa marcha do Pátio Xanil nos compresores exatamente o deputado de troco em junho e o deputado Federal e o seu filho que possivelmente vão estar aí em Caiazeiro no próximo ano participando do evento apoiando essa movimentação da Paraná de São João Bosco e trazer essa informação ao Pátio Xanil devido do nosso apoiamento. O apoiamento é dos deputados aqui da Paraíba e também da Associação dos Caiazeiros em Brasília em Brasília e desde já colocam o seu blog e a função nós vamos repercutir toda a programação o vídeo foi editado pelo nosso querido Pedro Santos que está no YouTube a conclamação do Pátio Xanil nessa marcha contra as drogas e dizer que começa exatamente a ganhar repercussão aqui em João Pessoa na Assembleia Legislativa e certamente ganhará repercussão no mundo inteiro onde chega a internet deveria de levar Cajazeiras ao mundo de maneira que a Assembleia se associa a essa luta e finalmente estaríamos incorporados a essa movimentação que o Pai Xanil fará no próximo domingo aí na cidade de Cajazeiras João Pessoa com um grande abraço e um sucesso é contra Salles Fernandes Ok, obrigado Salles Fernandes pelas informações da capital João Pessoa voltando aqui a Cajazeiras antes de voltarmos a nossa entrevista infelizmente hoje o dia no início da tarde um fato muito triste aconteceu no Caíque onde uma criança de nove anos foi vítima de um acidente que vitimou a sua vida isso é muito lamentável causou comoção na cidade inclusive a Prefeitura Municipal de Cajazeiras decretou luto por três dias e o Ângelo Lima esteve acompanhou o processo e fez a reportagem que a gente vai acompanhar agora no programa interviu com essa história triste esse falecimento desse acidente que vitimou uma criança de nove anos residente em Porto do Sul aqui na cidade de Cajazeiras Um fato trágico ocorreu no início da tarde desta terça-feira na cidade de Cajazeiras uma criança de nove anos morreu após se acidentar com a trave na quadra de esportes do Caíque em Cajazeiras segundo informações de testemunhas a garota identificada por Aniele Batista brincava com alguns colegas na quadra de esportes e se balançava na trave de futebol na brincadeira a menina caiu trazendo a trave que quase esmagou sua cabeça ela foi socorrida pelo SAMU ainda com vida para o hospital regional de Cajazeiras mas não resistiu e foi a óbito pois teria fraturado a cabeça e o pescoço emocionada a avó conta em detalhes como a família recebeu a notícia da morte da menina Aniele era mais ou menos uma e meia da tarde eu estava aqui assistindo televisão aí meu neto chegou e disse assim vovó corra vovó que Aniele sofreu uma pancada ela está saindo muito sangue da cabeça aí eu disse meu filho ela está viva aí ele disse vovó eu nem sei quando a menina chegou lá minha outra filha que chegou na carreira né aí ela disse deixa eu ver ela aí ela estava lá no chão deitadinha mas sem falar sem falar toda molinha aí ela disse aí o corpo de bombeiro chegou urgente deram muita assistência logo né eles acudiram botaram dentro do carro e levaram para o hospital mas deixa que a menina já ia morta pela conversa do povo né não é por conversa minha que eu não vi a menina eu cheguei no Caíque mas vi quando o senhor não saiu aí a menina disse assim vovó o menino disse vovó não se preocupe não vovó que ela vai voltar viva ficou uns 15 minutos alguém ligou do hospital para cá aí a menina mãe seja forte que a menina morreu só a história que eu sei é essa não vi mais não aí o menino disse a mim que foi a trave que caiu deu um vento muito forte e a menina estava se balançando aí a trave caiu por cima dela aí pronto a senhora chegou a ver a Aniel ainda? não eu vi o sangue lá no chão e assim que nem fosse uns pedacinhos de pano o povo certo não é não sei me diga uma coisa como era a menina Aniel em casa? Aniel ela era amorosa era carinhosa ela é tão carinhosa que se ela visse o senhor no meio da rua ela abraçava o senhor carinhosa brincalhona era o tipo dela era isso o senhor dizia o que queria com ela era ficar só assim caladinha não dizia nada ela era uma menina obediente mas era menina impossível e ela o delegado Márcio Vinícius falou a reportagem quais serão os procedimentos realizados pela polícia civil preliminarmente a polícia civil está fazendo uma verificação da procedência do caso levantando todas as hipóteses acidente suicídio homicídio nada será descartado já entramos em contato com o departamento de perícia científica de Patos já estão se deslocando para fazer o local de crime o local de crime que fica lá na quadra já foi isolado devidamente para preservação de todo o conteúdo jurídico que ali esteja para configurar o que realmente aconteceu as pessoas envolvidas no evento não de forma através de uma responsabilidade penal já estão sendo caracterizadas e serão ouvidas a qualquer momento o corpo será levado agora para Patos para se fazer o exame cadavérico para ver a questão da constituição da causa mortes o peso do corpo a relação do peso com a trave outras situações que eu também não posso comentar aqui até para que uma informação não prejudique a investigação também será feita então tudo que esteja dentro dos limites na polícia civil e de suas atribuições estão sendo tomadas para poder verificar o que realmente aconteceu naquele local ok obrigado Júlio Lima pela matéria está difícil a gente é um momento difícil não esperar um evento como esse um acidente a polícia obviamente vai investigar vai apurar mais um caso mas nós queremos até aproveitar esse momento e mandar nos acostumar nesse momento de dor e sofrimento a família dessa jovem de 9 anos criança de 9 anos que tinha uma vida aí para frente que tinha sonhos que tinha conquistas como a própria avó falou carinhosa mas que de repente acontecesse esse fato acidente a trave caiu sobre a cabeça praticamente por pouco mesmo esmagou a cabeça da criança é difícil é difícil tem coisas que acontecem na vida que a gente foge a nossa compreensão nesse momento acho que a gente tem que se apegar a Deus para rezar e pedir para que Deus possa acolher com misericórdia a criança que não sente manifestar a nossa solidariedade a toda a família de fato confiamos em Deus na sua misericórdia e cada criança cada criança em Deus em Deus já se torna um anjo protetor para todos nós então cremos nisso e que isso conforte a toda a família vamos para mais um intervalo comercial daqui a pouco voltamos com o último bloco do programa Intervio conversando hoje com o Padre Jair Wilson Moline uma internet rápida faz toda a diferença descubra o que há de melhor em qualidade Atual Net provedor de internet banda larga de verdade planos a partir de R$ 29 internet limitada para você e o melhor e o melhor 50% de desconto nos 3 primeiros meses venha para Atual Net ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338 TV Diário do Sertão a sua TV online também 212 56 8cil9 8cil9 9 jumbo 936 936 129 12 Fucking 100 129 119 129 Amém. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento Transportes Marajó, fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe, móveis e eletrodomésticos. Central Lab, laboratório clínico. RM Autos Multimarcas. Os Jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. De volta com o seu programa Intervio, pela sua TV Diário do Sertão. O programa que acontece de segunda a quinta-feira, às 6h17 da noite. Conversamos hoje com o Padre Janilson. Padre Janilson, o senhor contou aí, relatou alguns problemas de casais que procuram, de problemas diários, mas o que mais problema é problema é problema. Quando chega a noite, quando o senhor se depara sozinho, o senhor não bate um pouco de arrependimento, não? A paz para enfrentar tudo isso, poderia estar fora, ter feito a universidade, ser um professor, formado em família, seria mais fácil administrar. Não bate um pouco de solidão e um pouco de desespero? É, eu fui para o seminário sabendo de tudo isso, né? Então, eu já fui vacinado contra essas consequências. Um dia, um padre chamado Cláudio Sartori, ele é austríaco, mas já morava no Brasil há muito tempo, voltou para a Áustria agora, ele me disse uma coisa. Eu estava cansado, no seminário, eu assumi uma função importante, no seminário, de coordenar a biblioteca. E aí, teve muitos problemas, eram muitos problemas. Eu cheguei ao padre, cansado, uma vez, assim, eu já estou cansado de resolver problemas. Ele olhou para mim e disse, muito antipaticamente, disse assim, Alguém no mundo tem que resolver problemas. Já tem muita gente que dá problemas, que dá trabalho. Tem que alguém resolver. Então, é o que você está escolhendo. Então, quando eu chego à noite em casa, que às vezes, de fato, bato a saudade de mãe, talvez de uma companhia para estar assim por diante, me vem esse grande conforto. O conforto, o cansaço, claro, que não me daria para enfrentar nenhuma balada, ou talvez ser um péssimo marido, que iria só roncar o lado da esposa, certamente, depois de tanto cansaço, mas me vem como fortaleza, como pagamento, como troféu, a certeza de que fiz a coisa certa. Então, isso me ajuda muito a entender essa verdade. Então, quando a gente faz o bem, a gente se sente muito confortável. Quando você está mesmo cansado, você para no sinal de trânsito, se você dá uma moeda a alguém que está lhe pedindo, você sai com uma sensação muito agradável. Porque fazer o bem faz bem. Então, o cansaço à noite é compensado com aquela sensação de dever cumprido. Eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo e ronco sozinho. E o ronco só me ofende, porque ele me acorda, não ofenda mais ninguém. No mundo hoje, praticamente, diálogo pela tecnologia, pela razão, até mesmo pelos diversos tipos de prostituição, os meus de comunicação, estirando ao consumismo, ao sexo, de forma avassaladora, de forma pior possível. E um mundo hoje que precisa de milagres. O padre já apreciou alguns milagres, já teve alguns milagres na sua vida, já teve depoimento de milagres, de fiéis, aqui na cidade da Cadeira. Sim, sim. Eu vou utilizar essa nomenclatura, milagre, não é? A própria minha história de vocação, como eu contei lá naquele episódio de Cuiabá. Na festa de São João Bosco, Conrado, nós costumamos, a cada noite do novenário, pelo menos nos últimos três anos, ouvir testemunhos de pessoas. E nós já ouvimos, do tipo, uma mulher que fez tratamento em João Pessoa, depois em Salvador, depois em Miami, para engravidar e não conseguiu, veio participar da novena de São João Bosco, nove dias, e engravidou e sustentou quatro crianças, aqui de Cajazes. Pessoa do tipo, há dez anos não ouvia nada. E no momento da unção dos enfermos, responde o amém, que até o padre fica com medo, não é? Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, amém. Padre, o senhor é muito bonito. A senhora está me ouvindo? Estou. E a filha caia em pranto ao meu lado, porque há dez anos a mãe não escutava. Então, isso é muito comum que aconteça. Na verdade, a mão do padre não tem poder. Na verdade, quem salva, quem cura, quem tem poder, é o nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé de cada um. Pela fé. E isso aí, a gente já testemunhou bastante aqui, especialmente nesses cinco anos em Cajazes. Padre Rulim, tem milagres a traduzir o padre Rulim aqui? O senhor tem conhecimento? É uma história muito longa, não é? Tem uma senhora de Guarabira, que fez uma prece, que fez uma prece, e uma prece pública, para uma intervenção a padre Rulim, e ela alcançou, alcançou, segundo o seu relato. Existe uma comissão que está conhecendo um pouco da história de padre Rulim. Mas, Conrado, vamos dizer um pecado de todos nós cajazerenses, como nasci em Cajazes, e como até sacerdote, o pecado meu ainda é mais grave. Quando se começa um processo de beatificação ou de canonização de algum homem ou de alguma mulher, a primeira coisa que se pede é biografia. Nós não temos uma boa biografia de padre Rulim. A segunda coisa que se pede, antes dos milagres, é quais os sinais que comprovem a sua existência. Porque alguém pode criar uma biografia como queira. E nós tínhamos no Cefete os objetos pessoais de padre Rulim numa sala, num depósito. Num depósito. Então, Cajazeiras não soube conservar a sua memória. Não soube. Então, nós temos ainda hoje chapéu, xícaras, batina, enfim, alguns elementos que alguém que tinha por posse disso, alguém que tinha por posse disso, da família, ao invés de passar para a administração de uma instituição, por exemplo, a Diocese, passou para a mão de pessoas influentes, amigos da família. Os sobrinhos do padre Rulim, os amigos, passaram isso para pessoas. Não deixaram nas paróquias, não deixaram nas igrejas, não deixaram, até porque não tem Diocese naquele período. Então, isso caiu na mão da classe política e a classe política fez, enfim, se aqui não tinha muito valor para ele, então, o famoso museu do padre Rulim, nós não temos, nós não temos. Cajazeiras já passa, já vai fazer 150 anos, este ano, nós não temos ainda o museu do padre Rulim. São episódios desse tipo que entristecem um pouquinho a gente. ao recordar, por exemplo, que todo o material de fórum, das prisões, dos assentamentos jurídicos, do fórum de Cajazeiras, até a década de 80 para trás, foram todos queimados, né? Por ordem de uma juíza que assumiu aqui, naquela década, disse, não vamos limpar tudo, não é? Porque nós não temos mais espaço, não tem mais armários para isso, vamos gripar com isso aqui. Colocou tudo para Rulim, fez aquele grande fogo. Então, o processo de tantos homens, e mulheres que fizeram essa história, essa história nós não temos. Então, talvez nós pequemos nesse sentido, pequemos muito nesse sentido, em não favorecer. E aí está o nosso pecado. E eu quis dizer, exatamente nesse sentido imperativo, que não pequemos nesse sentido, para não falar o pecamos nosso, para dizer que isso ainda é imperativo. Porque se ainda nós não temos, nós continuamos nesse pecado. Então, é quase que um creme, pequemos ainda, né? Porque, se ninguém se desenvolver, nós vamos continuar carregando esse grande pecado. Olha, agradecer a grande audiência, nossos telespectadores, a nível de informação, ontem, o nosso programa deu um pico de 1.110 acessos. e hoje, hoje, eu entrei com o nosso padre, Janice Roli, chegou a um pico de 1.516 acessos na internet, acompanhando a nossa entrevista disparada aí pelo mundo. E também agradecer a contribuição do blog, do forão, que também retransmite o nosso programa diário, que é o programa Interviu. Padre, eu acredito que diariamente, ou periodicamente, o senhor recebe confissões. Fieis vão até a paróquia e se confessam. Em algum momento, os senhores se depararam com confissões entre as razões estêmicas, caminudas, complicadas, que você parece, meu Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo esse relato, eu não sei como se comportar, eu estou temeroso, entendeu? Ou algum fato que o senhor perceba que é um fato extremamente perigoso, que possa de algum assassinato, de algum crime, de alguma coisa, o senhor se deparou com essas situações e ficou assim numa calça justa em relação a essa coisa? Primeiro, Conrado, de verdade mesmo, sem querer ser muito antipático nesse sentido, primeiro, se for em confissão, eu não poderia, sob hipótese nenhuma, contar. Agora, é verdade que a gente se surpreende muitas vezes com as histórias da vida de cada um, não é? Com as histórias. Não vamos citar algumas, claro, não vamos citar não, O senhor já disse, meu Deus, eu não acredito. Misericórdia. Eu ia pedir essa concessão a você, eu me lembro aqui, claro, de muitas coisas, mas eu ia pedir essa concessão porque é de muito foro interno, eu vou dizer, como se você se chamasse de época profissional, apesar do sacerdócio não ser uma profissão, mas nós estamos em uma cidade muito pequena e qualquer dado faz lembrar alguém e há muita audiência aí, obrigado a quem está em casa aí, ouvindo e acompanhando, mas faz alguém lembrar, associar uma coisa, eu ia pedir essa concessão para que, pelo menos, essa pergunta eu não respondesse, porque de fato a confissão tem um sigilo sacramental e aí a gente leva para o túmulo. Muita coisa a gente nem lembra, a gente nem lembra. Por exemplo, no mutirão de confissão que antecedeu a Semana Santa, a gente chegava a escutar entre 60 e 100 confissões por dia. Então são tantas histórias, são tantas... Agora é claro, são tantas histórias de vida que a gente, meu Deus, em Cajazeiras, em Cajazeiras nós encontramos isso, né? A gente se surpreende, de verdade, né? Porém, pelo sigilo sacramental, como o nosso papel ali é ser um papel de conciliador entre a pessoa e o seu problema, a gente diminui o problema para que a pessoa durma e seja feliz. Padre, o nosso tempo já se encerrou, vou fazer agora um jogo rápido, faço menção a alguma coisa ou alguma situação e o senhor dá a sua opinião e a primeira palavra vem na sua cabeça. Você não gosta de começar com Cajazeiras? Cajazeiras. Eu gosto muito de Cajazeiras. Sou cajazeirense e valorizo muito essa terra. Dificilmente saio de Cajazeiras. Papa Francisco. Humildade na prática. Enquanto João Paulo II manifestava a fé e Bento XVI fundamentou, ele executa a fé. um homem extremamente competente, preocupado e dedicado a Diocese de Cajazeiras. Uma lembrança da infância. Minha avó. Minha avó. Tem arrependimentos? Tenho sim. Tenho sim. Eu penso que eu deveria ter conhecido mais a vida religiosa de congregações. eu fiz um processo vocacional muito aqui em Cajazeiras. Tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, os próprios salesianos do Moço, congregações religiosas, e não me dei essa oportunidade. Medo. Eu tenho medo, na verdade, de não corresponder a tanta expectativa que as pessoas têm de mim. Eu sou muito vulnerável a isso. na verdade, a gente faz um trabalho em parceria. E há muitas pessoas que colocam uma casca de fama, de credibilidade, de muita coisa, e na verdade, eu reconheço que não tenho todos esses méritos, por exemplo, que toda a comunidade diz. Então, eu tenho medo não de ofender eles, porque sei que vou ofender eles. Tenho medo não de estar mentindo de ser falso, que eu tenho muita certeza disso. Mas eu tenho medo de que a turma espere uma coisa e eu sei que não sou aquilo tudo e eles, de fato, ao perceberem isso, se decepcionam. Um sonho. Sonho. Eu queria, de verdade, que todo mundo aderisse mais à educação. De verdade. Eu queria Cajazeiras com aquela famosa história que ensinou até que ensinou a Paraíba além que de fato fizesse juiz a esse nome. Se Padre Jair não fosse clérigo, eu estaria substituindo você nesse sofá. Seria jornalista. Por quê? Fiz vestibular para isso, consegui a aprovação. Quando jovem pensava em a Lua, queria ser astronauta porque a NASA me encantava. Pesquisei muito, tive muito acesso, muito contato, conversas com pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer a NASA, a exemplo do Padre Cláudio Sartori que já fiz referência aqui, que trabalhou na NASA e isso me encantou. Mas depois, sempre voltado para a comunicação, acho que a comunicação além de informar, ela forma também. Eu sempre quis ser formador de opinião. Sou sendo sacerdote. Se não fosse, seria formador de opinião na imprensa. Legal, um livro, menos a fora... um livro, eu me dizer a Bíblia Sagrada, é claro, você dizendo fora a Bíblia Sagrada, eu indicaria para você Enigmas da Culpa de Moacir Escriar. Ajuda qualquer pessoa que se sente culpada por muita besteira, culpada por que não tirou a barba a vir para o programa, culpada por que deu um beijo no vidro e colou e viu que era um sinal de Deus, um sinal do inferno, um pecado. Esse livro ajuda muita gente. Moacir Escriar, Enigmas da Culpa. Não estou ganhando nada para fazer essa propaganda. Um santo. Um santo. Santa Luzia. É a padroeira de Vaza da Ema. Minha santa de devoção. Política. Importantíssimo, importantíssimo. Que pena que ninguém cajazeiro sabe fazer política. Faz muita politicagem, mas política... Estamos carentes de homens e mulheres que entendam o que é política na nossa terra. O deputado Marcos Feliciano. A pessoa ideal para estar na Comissão de Direitos Humanos. A pessoa ideal por ser cristão, por ser pastor, por conhecer a Bíblia Sagrada. Mas, infelizmente, pelos seus pronunciamentos e pela não retratação pública, isso se tornou arrogância. E arrogante não pode estar na Comissão de Direitos Humanos. Homossexualismo, casamento homoafetivo, qual a visão do padre Renato II? Acolher a todos, apoiar, incentivar a nenhum deles. Quais são as três palavras que melhor qualificariam, resumiriam o padre Jean-Nilson Rolet? Família, estudo e fé. Padre Jean-Nilson, muito obrigado, foi um prazer imenso de conversar com você aqui no programa Interviu. Deixo um espaço para que você reforce o convite para que a comunidade possa participar dessa importante marcha que é a quarta marcha da maconha, ou contra, desculpe. Eu estou querendo desculpar esse programa, eu estou quis dizer que é a marcha da maconha, é o macho contra a droga, me perdoe o lápis aqui. Deixa eu reforçar o convite para que a comunidade possa participar da quarta marcha contra as drogas aqui na cidade da América. É, primeiro, agradecer e parabenizá-lo pelo programa, pelo espaço, a TV de Arte do Sertão, recebam todas minhas bênçãos, nesse sentido, a gente deve abençoar tudo aquilo que está dando certo para que continue dando certo, né? E a Bíblia diz, abençoeis, não amaldiçoeis. Então, recebam todas minhas bênçãos, parabenizá-lo, parabenizá-lo pelo programa, de fato, já tive a oportunidade de acompanhar outras entrevistas aqui, sempre que posso, nesse horário, a gente está, sim, em sintonia. Peterson, por exemplo, sabe muito bem disso, a gente sempre está conversando, orientando, quando tem alguma coisa errada, até algum texto errado no site, a gente liga para dizer, verifica isso aqui, não é? A gente tem acompanhado justamente por esses vídeos, o jornalismo, a comunicação da imprensa, a verdade, eu gosto muito disso.